O destaque no mercado de cripto em 2022 é a DeFi. Ela chamou a atenção dos reguladores do mercado, mas ainda causa dúvida nos usuários. Entenda agora no Cashless. Olha, gente, a principal discussão que a gente tem hoje é saber o que está rolando de tendência no mercado de cripto. 2022 vai ser o ano onde isso vai efetivamente criar uma velocidade e ganhar a atenção de todos os veículos de mídia. Você já tem uma posição no Banco Central, já tem falando que o Bitcoin tem mais uma natureza de ativo especulativo do que uma moeda. Mas a DeFi, a sensação que eu tenho é que a gente está indo para um caminho diferente, onde você está buscando uma integração maior do DeFi com o sistema financeiro nacional. E é engraçado que isso vem também um ciclo maior, um ciclo mais sofisticado, porque isso vem de discussões que estão vendo do BAS, o que a gente trata bastante aqui, o Banco de Compensações Internacionais, e particularmente do Innovation Hub que eles têm lá. Se você for olhar, quais são os pontos de atenção que o BAS está lançando para 2022? Novos projetos onde? CBDCs, as moedas digitais do Banco Central, sistemas de pagamento da próxima geração, e o DeFi, as finanças descentralizadas. Claro que tem outros temas que vão ser trabalhados ao longo do ano. São temas talvez mais horizontais, finanças verdes, tecnologia regulatória, cibersegurança. Mas já dá para saber o porquê que o BAS está chamando a atenção para o DeFi. Em menos de um ano, você está olhando aí de julho de 2020, outubro de 2021, o DeFi aumentou de 3 bi para mais de 200 bilhões. Óbvio que o mercado de criptoassets é maior ainda, a gente está indo até para ciclos trilhões de dólares. Mas o DeFi está crescendo muito, e ele tem uma proposta que está chamando a atenção de todo mundo, porque ele neutraliza esse papel das instituições financeiras, de alguma maneira ele aumenta o acesso a capital. Então, quando você já olha, 2022 já surgiu com valores envolvidos no DeFi que estão superando aí os 90 bi de dólar. Isso é só janeiro de 2022. É, e esse aumento do interesse do mercado, o crescimento dos valores, a BAS diz que é o tema do ano. Então, assim, acaba que isso chamou muito a atenção dos usuários. Então, as pessoas acompanham, veem as notícias, querem entrar nesse mundo, mas eles ainda têm dúvida do que é, eles ainda não entendem. Então, você percebe, assim, uma quantidade muito grande de manchete, de notícias, de, ah, o que é que é DeFi? O que é que é DeFi? As pessoas tentando entender. Sendo que, assim, o conceito é razoavelmente simples, né? A operação é bem complicada, mas o conceito é razoavelmente simples. É você tirar o intermediário das relações financeiras. Então, se antes você tinha ali as finanças centralizadas, em que você tinha um usuário, o outro e o banco no meio fazendo ali a intermediação, a ideia de finanças descentralizadas é tirar, né? O intermediário do negócio, e aí isso é operacionalizado a partir de blockchain, é operacionalizado com stablecoins. Mas, via de regra, o objetivo é razoavelmente simples, né? Ele opera, assim, acho que um exemplo prático que costumam dar, que eu sempre acho que ajuda a materializar o negócio para as pessoas, é como seria um empréstimo, né? Porque se é para tirar intermediário, para tirar de tudo, de crédito, de investimento, de seguro, é tirar intermediários. E aí, no caso do empréstimo, o exemplo que costuma ser dado é esse, né? O indivíduo pega ali o dinheiro contra a pessoa, e negociação peer-to-peer, né? Peer-to-peer, numa forma de transferência, valor, juros, garantia, tudo é definido em contrato inteligente, automatizado, o algoritmo funciona e faz as coisas, então você não precisa recorrer a um banco ou uma entidade, você recorre ali só ao sistema automatizado. Então, é realmente uma ideia de tirar intermediários. Eu acho que quando as pessoas entendem que o conceito é razoavelmente simples, a operação que é mais difícil, é mais fácil entrar nesse mundo, né? É, é mais que isso, né? Na verdade, a gente tem aí uma diversificação das possibilidades, né? Você está falando do empréstimo como uma, e a gente já tem visto as plataformas de empréstimo começando a crescer, e, como você falou, a funcionalidade é muito parecida com o que bancos e financeiras fazem, sem os intermediários, clássico, né? Mas, assim, a gente vê o MakerDAO, você vê o Compound surgindo, né? Toda essa lógica funcionando a partir dos smart contracts. Mas aí as possibilidades são as mais variadas, né? Você começa a ver, por exemplo, os exchanges, né? Que a gente chama das DEXs, né? São as exchanges descentralizadas. Corretora, né? Basicamente, possibilidade de você negociar a criptomoeda no modelo peer-to-peer sem intermediário, sendo feito por algoritmos, sendo feito por smart contracts. Também cresceram bastante, né? Exemplo de DEX, né? Da Uniswap, né? Que funciona como Uni, né? O PancakeSwap, que é a Cake. E fora as próprias... Você falou isso também, né? As stablecoins. Funciona dentro de uma lógica muito similar, né? De você ter os contratos fazendo esse pareamento com algo ativo, né? As pessoas pensam muito em ouro e prata, né? Como o principal ponto para você buscar algum grau de estabilização. Mas, na verdade, o que tem pego mais no mercado, tem funcionado mais, é justamente quando você pareia essa cripto com algum tipo de moeda fiduciária. É isso que está crescendo para caramba no mercado e que está chamando a atenção dos reguladores. Estou falando aqui quando você faz o pareamento com o dólar, com o euro, com o real. O Tether é talvez o maior dos exemplos, né? E o SD Coin também é um grande exemplo. É outro modelo, né? É uma classe de ativo que está buscando estabilidade e forma essa dinâmica a partir de protocolos muito semelhantes ao DeFi. Sim, e versatilidade, né? Não é a única coisa que está chamando a atenção, né? Tanto do mercado quanto do público. Tem outras vantagens que estão sendo super discutidas, que é a questão dos custos, né? Em geral, as taxas cobradas em aplicações de DeFi, por exemplo, no caso de empréstimos, costumam ser mais baratas porque não tem o custo fixo, né? Não tem ali um... Retiram o custo, acaba diminuindo as tarifas. O fato de ser sem fronteiras, né? Então, acaba que não é controlado por governo, não é controlado por banco, acaba que facilita a internacionalização. Tem ali algum grau de anonimato, né? Quando a gente... Quando eu dei uma pesquisada sobre o assunto, ele chama até de pseudo-anonimato porque ainda tem, né? Operações de blockchain, você tem identificação de alguma forma, é criptografado, mas tem. Mas tem o anonimato maior, né? Então, acho que acaba atraindo enquanto argumento. Então, acaba que é uma tendência que tem chamado a atenção pelo tipo de benefício que pode atraser, né? Em geral, quando falam em menos custo, internacionalização, maior possibilidade de privacidade, ainda mais hoje em dia, acaba que dá para entender porque que os usuários estão respondendo, né? Essa inovação que tem aparecido e crescido nos últimos dois anos, muito mais em 2021 até. É verdade, né? Mas é engraçado que tem algumas características que as pessoas acham que são muito fundamentais e que talvez nem não sejam, né? A ideia de descentralização total, né? Já tem vários artigos falando que talvez isso seja mais ilusório do que realidade, né? Isso está muito relacionado com um conceito que a gente estuda muito em direito, que é, bom, contratos são incompletos por natureza. É impossível você cobrir todas as eventualidades, né? Todas as contingências possíveis. A mesma lógica de incompletude também se aplica para os contratos inteligentes, né? Para os algoritmos. É impossível você escrever o código, né? Para você, tendo o cuidado de cuidar de todas as eventualidades que podem surgir ao longo de uma relação que você vai ter dentro de trocas entre pares ou qualquer outra finalidade que você vai ter dentro do DeFi, né? Utilizando o DeFi. Então, para isso, você tem sim estruturas centrais de governança que vão tomar decisões, vão definir prioridades, vão resolver essas eventualidades, né? E esse sistema de centralização, em geral, ele está ao redor de detentores do que a gente chama de tokens de governança, que muitas vezes são os próprios desenvolvedores das plataformas, né? Que vão votar as propostas, definir essas contingências. O perfil deles é muito semelhante ao de um acionista corporativo. Então, tem sim esse grau de centralização e, na real, a gente está próximo de um modelo de companhia, né? Algo próximo a isso dentro de um cenário tecnológico bem diferente, mas algo próximo ao conceito. Eu acho legal que você falou isso porque a gente chegou, né? Comentar, a gente tem um vídeo nosso no canal falando de criptomoedas, criptoativos. A gente fala um pouquinho de DeFi. A gente já mencionou alguns dos riscos, assim, mas é impressionante como muda rápido, né? Tudo avança muito rápido. Então, agora, em janeiro de 22, o BAS lançou esse artigo comentando, né? Reagindo a esse crescimento e eles apontando, né? Essa análise já mais recente que ele nem tinha, nem via tanto na época, sei lá, dois meses antes, de que o quão descentralizado é descentralizado, né? Então, se quer dizer, ilusão e tal. Eles chegaram a apontar algum outro perfil de risco, né? Mas alguns riscos até já tinham sido mapeados antes, né? Mesmo antes dessa reação mais estruturada ali do BAS de comentar, tinha ali a questão de segurança. Cara, cresceu muito, assim. Foram mais de mil por cento de aumento de golpes em DeFi em 2021. Chegou a 10 bi dólar em perda por fraude. Teve um aumento muito grande em lavagem de dinheiro. Então, assim, esse tipo de risco é mais... Ah, tem uma questão ali de segurança, tem uma questão de que você coloca muito peso no indivíduo, né? Então, a pessoa fica ali mais sujeita, não tem aquela proteção institucional, fica mais sujeita a cair nessas fraudes. E isso cresceu muito, isso já chamava atenção no mercado. O que eu achei mais interessante é que esse perfil de risco, de... Cara, é descentralizado, mas tem sim um grau de descentralização nos tokens de governança, quem está tomando essas decisões. Foi uma provocação nova que o BAS trouxe para o debate e que chamou bastante atenção, né? Tipo, agora em janeiro já tiveram reações a ela. Então, não é como se o mercado e os reguladores não estivessem mapeando que existem esses riscos ali para controlar, né? Tudo tem benefícios, e vem sempre ali com alguns desafios no meio do caminho. Na verdade, eles estão fazendo até mais do que isso, né? Além de fazer esse mapeamento dos riscos operacionais, eles estão começando a tratar dos riscos estruturais do DeFi. Você começa a ver, pelo menos o BAS está lançando esse ponto para a discussão, você começa a ver riscos associados à alavancagem, desalinhamento de liquidez, falta de capacidade de absorção de choque, né? Óbvio que a alavancagem, quando a gente vê pelo ponto de vista positivo, é algo que, na verdade, gera mais negócio, né? Ativos que vão ser adquiridos para uma determinada quantidade inicial empregada fixa, né? Que depois vai se multiplicar. Mas o problema é quando você tem situações intercaladas onde você vai ter que reduzir a dívida porque teve algum tipo de depreciação de garantia, teve algum problema nos investimentos. O impacto disso de desvalorização dos ativos hoje ainda é muito pesado, né? A gente vê que hoje, né, o sistema de proteção do DeFi ainda está muito associado a proteções de backstops privados, né? garantias que, de alguma maneira, emitiram esses riscos. E não está tão preparado como o sistema bancário tradicional para poder lidar com esses períodos de estresse que pode ter, né? Hoje em dia, no sistema bancário tradicional, você tem possibilidade de você conseguir evitar isso, amortizar isso, né? Emitindo títulos de dívida, né? De alguma maneira, acessando o próprio Banco Central, né? Para poder se garantir e evitar cenários mais desastrosos. A gente viu agora esse crash que teve em 2021 agora em setembro foi bem pesado. Teve uma desvalorização muito pesada dos criptoativos, justamente você não tendo aí elementos para poder amortizar esse ciclo de estresse financeiro. Esse é um perfil de risco que, à medida que você vai aumentando o perfil do valor, né? O depósito que é feito nesse tipo de ativo, vai se transformando em algo que pode, eventualmente, ter um impacto sistêmico, né? Algo para você refletir e pensar sobre isso. É, e nesse mapeamento de riscos mais estruturais, né? Que foi até bem grande. Eles fizeram uma análise até bem profunda. Apareceu um outro que acho que está associado, vai ser associado a outro grande tema do ano que está todo mundo discutindo que são as stablecoins, a regulação das stablecoins. Que eles destacaram um problema de corrida contra elas, né? Que é uma dificuldade, um desequilíbrio ali de liquidez, de que a stablecoin está ali dizendo que ela é pareada em dólar ou em ativos seguros, né? Não necessariamente é em uma moeda. Mas existe ali uma dificuldade de você garantir que realmente é. Então, eles têm uma preocupação que tem alguma corrida contra as stablecoins que desequilibra ali o meio, né? O ambiente do DeFi porque muita coisa acontece em redes de... Onde operam os stablecoins usando os stablecoins para fazer as transações. Então, existe uma preocupação estrutural também com... As stablecoins ainda não são reguladas em muitos países. Acho que não lembro de ser em algum. Quase todo mundo está discutindo sobre, inclusive, mas ainda tem esse desafio a percorrer e enquanto isso não acontece, uma corrida contra as stablecoins em um ambiente de DeFi acaba que ela toma proporções bem maiores, né? Ela pode tomar... Ainda é... O próprio BAS fala que ainda é uma questão de nicho, ainda dificilmente chegaria em uma questão sistêmica, mas em alguma coisa que está crescendo tão rápido em um debate sobre as stablecoins que já vem acontecendo esse há um pouco mais de tempo. Acaba que foi um outro ponto de atenção que eles destacaram, né? O quanto que... O problema ali de confiança sobre como estáveis são as stablecoins pode acabar criando um risco sistêmico eventualmente se isso crescer muito em um ambiente descentralizado, né? Porque é o que você falou, você não tem os mesmos mecanismos para socorrer, para resolver que as instituições financeiras têm, então o potencial de estrago pode acabar sendo até maior. Então essa é uma preocupação que eles levantaram que eu achei bem interessante porque ela se conecta com outro debate que está sendo apontado como forte no ano que é a regulação das stablecoins, né? O FED está avançando, o Banco Europeu está avançando, todo mundo está falando sobre isso. O problema disso é a dificuldade de como você vai fazer esse modelo regulatório novo, né? Então você já imagina que você parte de pressupostos que já são meio que comuns, né? No mercado financeiro, né? Você vai imaginar de alguma forma mecanismos de lavagem de dinheiro, mecanismos de know your client para investimentos, só que você tem dificuldades práticas de fazer isso, né? De alguma medida você tem hoje uma aplicação muito limitada, né? Que associada com esse perfil de anonimato da transação torna tudo muito mais difícil. Mas o que o discurso do BIS fala é o seguinte, olha, o Banco Central é e vai continuar a ser mesmo nesse ambiente tecnológico a instituição que está mais bem posicionada para poder prover esse ciclo de confiança na era digital, né? No final das contas e sim, a solução não muda, né? A solução final não muda. O como é que acho que vai precisar ser discutido? De que maneira você vai poder viabilizar o Banco Central ou os bancos centrais, dado que isso não é uma discussão de Brasil, uma discussão global, né? Como é que você vai conseguir associar o modelo regulatório tradicional a essas dificuldades de anonimato, a essas dificuldades de modelos que existe em algum grau de centralização, mas são muito mais centralizadas em relação, em comparação ao sistema financeiro tradicional que você vê nos países. Então, no final das contas, é algo bastante diferente, mas que vai ter que ter uma solução que seja tradicional. Esse talvez seja o grande conflito que a gente tem hoje em dia para poder enfrentar. E acho legal que a gente está falando desses desafios do papel do Banco Central. Inclusive, o Banco Central do Brasil está discutindo nas diretrizes dele de discussão de moeda digital, de CVDC, tem lá, né? Ah, não, vamos ver os potenciais que as tecnologias de finanças centralizadas têm. Então, é uma discussão que é sempre bom apontar que o Brasil está fazendo, né? Junto com todo mundo a gente está fazendo também. E aí, tem que acompanhar ao longo do ano, né? O 2022 está só começando. Verdade, vamos ter bastante novidade aí. Você vai ver que só de prioridade do BAS a gente vai ter pauta de pesquisa pelo resto da vida. Exatamente, pessoal. Aí vai ter que acompanhar, hein? E olha, já que tem tanta novidade para acontecer em 2022, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. e aí e aí